Me chamou pro date, mas me levou pra trabalhar. Oi? Gente, essa história é muito boa. Gente, como assim? Você tá indo pra um date e de repente você descobre que é dia de trabalho? É mole. A pessoa não queria um namorado, queria uma funcionária. É isso que dá você namorar gente do trabalho. Já falei, não devemos namorar ninguém da escola nem do trabalho. Nem sabe ser isso, gente. Chamou pro date, me levou pra trabalhar. Deve ser gente que trabalha junto. Vamos dar uma olhada nessa história aqui, ó. Tá no perfil da Amanda Cachihabarara. Aí que dificuldade minha vida, né? Amanda Cachihabara. Cachihabara. É isso. Vamos dar uma olhada nessa história aqui. Que dizem que é um dos piores dates que já foram contados na história da internet. Vamos dar uma olhada aqui. Vocês realmente acreditam que já escutaram todas as piores histórias de dates do mundo, né? Porque vocês nunca escutaram a história do dia que eu fui convidada pra um date. No final das contas, eu fui a trabalhar de graça. A história pode até parecer um pouco engraçada, mas na verdade ela foi bem trágica. Porque eu gostava muito da pessoa e a pessoa deu uma dessa aqui. Que depois... Desculpa, dona moça, mas a gente vai rir aqui, tá? Coitado. Você tá contando? Eu sei que você não trouxe o objetivo, mas aqui a gente vai rir. A gente pode rir, né? Vamos não rir. Vamos não rir. Pra contextualizar um pouco pra vocês, eu tava ficando com essa pessoa há pouco tempo, assim. A gente não se conhecia há muito tempo. Só que assim, eu tava me divertindo, a gente tava se gostando, saindo de vez em quando e assim, tava indo tudo bem zaço, bem normalzinho. Só que, né? Quando a esmola é muito grande, o santo tem que desconfiar e é óbvio que ia começar a dar medo. Teve um belíssimo dia que esse queridíssimo me chamou pra um date, sabe? Era um dia à tarde, assim, eu tava bem desocupada, não tinha nada pra fazer. Eu falei, nossa, perfeito, eu vou num date agora. Era perto da hora do almoço, então eu realmente esperei que fosse um date ali, o quê? Pra sair, pra almoçar. Até aí, eu não tava desconfiando de nada, porque ele realmente tinha me chamado pra sair, era o horário do almoço, ficou meio óbvio que era um date pra ir almoçar, né? Qual o comentário? Eu nunca gostei de date de dia, de sair de dia. Eu sempre gostei de sair de noitinha. Porque você é noturno. Eu sempre, nunca gostei desse negócio, ah, vamos sair pra almoçar. Franklin, tipo vampiro. Eu sou mesmo, totalmente noturno. De dia, só se for date família. Tipo, vamos no zoológico, vamos num museu, vamos... Aí sim, agora, eu gosto de ir pro teatro, eu gosto de ir no restaurante bom. Ah, que pessoa fina. Não sou fina, mas enfim... Ele tenta ser fina. Eu tento, eu tento. Pois é, gente, é aí que a gente se engana, né? Ele não falou pra onde que a gente ia, mas eu decidi ir, mesmo assim. E aí ele disse, ah, a gente vai pra uma tal cidade aí. Eu falei, ó, beleza, tá? Chegando lá, eu comecei a achar um momento meio estranho, porque a gente tava indo pra um lugar muito fora da cidade, que provavelmente não existia um tipo de restaurante lá, sabe? E dito e feito, menina. Ele estacionou o carro e a gente parou em frente, tipo um galpão. Seguidor... Nem seguidor ou dona mulher, vai embora agora. Suelen. Primeiro encontro... Primeiro não... Primeiro não. Primeiro não. Mas é o primeiro date, assim, que ele chama ela pra sair, leva pra um galpão. O que que ele quer fazer com ela? Basicamente, esse era o lugar que ele trabalhava. E a gente parou lá. Eu fiquei, nossa, por que a gente tá parando aqui? Aí ele virou, assim, bem cínico, como se tudo bem, assim. Ah, eu vou ter que dar uma paradinha aqui, porque a gente vai ter que acabar um trabalho meu aqui. A gente? A gente? Tipo, cara, hoje é sábado. Não, a gente deve ter algum amigo dele, ele deve ter que fazer alguma coisa, tipo, ah, vou passar no trabalho rapidinho e depois a gente vai pra lá. Acredito que seja isso. É, mas ele não disse isso, né? Vamos, como assim? Escutem bem essa palavra. Ele falou, a gente, tá? E aí eu falei, ai, tá bom, né? Não... Tá, né? E assim, quando você tá namorando uma pessoa, você tem mais intimidade, já saiu com ela há bastante tempo, eu acho que tudo bem você, sabe, ir lá ajudar a pessoa a fazer o trabalho dele. Mas a gente nem tinha tanta intimidade, a gente nem se conhecia há tanto tempo assim, sabe? Tipo, eu tava me iludindo lá ainda sozinha. Quando eu entrei naquele belíssimo galpão, ele falou assim, ó, faz essas coisinhas aqui pra mim, que não sei o quê. E eu comecei a fazer o trabalho dele, gente. E assim, por horas, tá? Por horas. Mas aí, tem uma hora que, tipo, eu comecei a ficar, mano, eu não sei fazer isso, você tá me mandando fazer uma coisa que eu não sei, e eu não queria estar fazendo isso. E eu tava ficando estressada, porque eu tava ficando com fome, né, gente? E eu com fome sou outra pessoa, não tem como dizer. Aí, né, ele meio que se tocou assim, aí ele falou, nossa, tô ficando com uma fome aqui. Nossa, finalmente, né? É. A gente já saiu pra almoçar, finalmente. Não, a gente não saiu pra almoçar. Ele lascou uma comida que tinha lá e começou a comer, gente. Marmita, ele te levou pra comer com marmita da empresa. Pera, ele levou marmita pra ele, porque ela falou que ele começou a comer. Ela não comeu? Gente. Não entendi que ela tinha comido, meu Deus. Ô, mulher, coitada, coitada. Começou a comer comida enquanto eu tava olhando, fazendo o trabalho dele, tá? Porque eu tava fazendo muito mais que ele. E isso foram horas, 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 horas de eu fazendo as coisas lá pra ele e ele ali, só, sabe? Sendo bonito. Eu já tava ficando extremamente brava, eu acho que ele começou a se tocar, porque eu já não conseguia nem ver a educação mais naquele momento. E ele me levou numa padariazinha, assim, a falar assim, ah, vamos lá comprar alguma coisa, né? Já tá na hora de comer. Só que isso, gente, nem era a hora do almoço, mas já tinha passado a hora do almoço há muito tempo. Então eu fui lá, escolhi um docinho básico, uma coisinha baratinha, que eu tava tão estressada que eu só queria comer e ir embora. E escolhi o docinho, chegou na hora de pagar, esse menino nem se movimentando pra pagar pra nós. Trabalhou de graça, gente. Trabalhou de graça. Eu vi tudo. Ele fica marcando o date pra botar os outros pra trabalhar de graça pra ele. Exatamente. Ele não dá nem o almoço. Gente, nem os trabalhistas existem aqui. Não achei. Meu filho, o quê? Não falei, né? Mas eu comecei a pensar. Eu pensei comigo, eu não vou pagar isso aqui nunca. Nunca, nunca, nunca. Porque eu já vim aqui, trabalhei de escravo, porque nem comida eu tive, tá bom? Aí, eu fiz a bem plena, sabe? Coloquei o meu pacotinho docinho no balcão pra pagar e não fiz nada. Tipo, tirei o glóis da boca e passei. Não foi isso que eu fiz, mas eu nem me moventei. E ele realmente não estava se movimentando nem um pouquinho, dando a entender que queria pagar. Mas olha, nem me mexi. E ele não pagou? Ele pegou e falou. Ele falou, ah, deixa que esse aqui eu pago pra você. Ah, deixa que eu pago pra você. Você já trabalhou pra mim horas, é o mínimo, né? Obrigada. Aí, gente, daí pra frente, só pra trás, foi realmente horrível. Tudo que aconteceu depois desse dia. Ele me deixou em casa, como se nada tivesse acontecido, sem almoço, entendeu? No máximo, com um docinho no meu estômago. E ainda depois queria ficar saindo comigo. Gente! Ai, gente, não recomendo, tá? Não recomendo, foi bem traumático mesmo. E tipo assim, eu estava super chonadinha, sabe? Foi uma coisa... Por isso que ela ficou. Mas é bom que acontece pra gente se tocar, né? Mas não é sempre que a gente se toca, não, tá? Porque eu saí com ele várias vezes ainda. Mas no final das contas, eu com certeza me vinguei. E fiz ele se arrepender. A gente também conhecia ele. E nós estamos quites. Ah, a gente queria saber da vingança agora. Eu queria saber. Eu queria saber dessa vingança. Poxa vida, eu queria saber. Agora, olha só, tem uma teoria. O que ela fez? Tem uma teoria que diz que... Pediu o décimo terceiro pra... Você já pensou? Ou então... A maior vingança de todas. Ganhar presente de dia dos namorados e terminar dia seguinte. Nossa, essa... Ah, mas ele não pagou nem o almoço. Você acha que ele deu um presente, amor? Gente, olha só. Pra todos os homens que estão assistindo. Não sabe o que fazer no encontro? Não enfeita o pavão. Leva pra comer. Todos os primatas compartilham comida. Primata, eu tô falando... Vou falar o professor de biologia. É só ver a avaliação lá. Se tiver boa, leva lá no lugar legal. Não interessa. E outra coisa. Se foi entre um encontro, entre cinema, teatro e alguma coisa que chama atenção, faz a coisa que chama atenção. Uma trilha. Ah, é? Uma entrada de bicicleta. Porque vai dar tudo errado, depois vocês vão ter história pra contar. Olha só, Débilo. Não vai nessa ideia não. Leva no restaurante que é melhor. É aí que o amor nasce, tá bom? E pronto. E é isso, gente. Nossa, eu achei o encontro ruim. Ah, não foi o pior da internet. Coitada, mas eu fui levada pra trabalhar. Isso não foi um encontro. Trabalhou de graça. Você tá falando que não foi tão ruim. Isso foi ruim, hein? Castigo. Foi ruim, foi ruim sim, dona moça. Foi ruim sim. É isso, gente. Tem alguma história de encontro ruim? Quer mandar pra gente? Já sabe o que fazer, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.